Oi gente, tudo bom? O carnaval acabou e pra muita gente um ano só começa depois do carnaval, né? E aí eu tava pensando e resolvi trazer o tema de produtividade pra vocês. Eu resolvi compartilhar três dicas que você pode adicionar no seu dia a dia pra ser mais produtivo. São três coisas super simples que eu faço já tem um tempo e que eu vejo que me ajuda muito a realizar mais tarefas, cortar mais itens da lista e eu espero poder ajudar vocês também pra começar a semana com o pé direito e voltar com tudo depois do carnaval. Então vamos lá pras dicas. A primeira dica, ela é indispensável pra mim, que é fazer uma lista das coisas que você tem que realizar. Eu sou completamente alucinada com listas, eu faço lista das coisas que eu quero fazer no ano, no mês, na semana, no dia, ou seja, eu faço lista pra tudo e isso me ajuda muito porque eu tenho um propósito no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, o que seja. Então quando eu escrevo as coisas que eu quero realizar no dia, por exemplo, eu sei que meu dia tem um objetivo, eu tenho que realizar tais coisas. Então eu corro atrás de fazer aquilo que eu botei no papel. Essa dica é super simples, mas ela faz uma diferença muito grande, então eu sempre começo meu dia fazendo uma lista ou na noite anterior eu faço a lista pro dia seguinte. Isso já me faz acordar assim com a motivação que eu já sei tudo que eu tenho que fazer no dia e eu já começo a acordar da super motivada pra realizar tudo. A segunda dica é você escrever o top 3. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, acho que foi no vídeo do planejamento semanal que eu mostrei como eu planejo a minha semana pra vocês, e eu faço o meu top 3. O que é esse top 3? Na verdade é muito simples, é só você botar no papel as três coisas mais importantes que você tem que realizar no seu dia ou na sua semana. É bem legal fazer durante o dia, assim, porque você tem prioridades nas suas tarefas. Sabe aqueles dias que você tá super sobrecarregada, tem mil coisas pra fazer? Quando você faz o seu top 3, você tem um norte, assim, você sabe, bom, tem mil coisas pra fazer, mas esses três são os mais importantes. Então você consegue distribuir melhor as suas tarefas ao longo do dia, você tem foco e você sabe o que você tem que terminar naquele dia. E a terceira dica é você usar um planejador mensal ou semanal. Aqui eu tô mostrando pra vocês um planejador semanal. Então a dica aqui é você distribuir as suas tarefas nesse planejador semanal. Você distribui as coisas que você tem que fazer nos dias da semana. Por exemplo, se você tem um objetivo maior na semana, que é, sei lá, escrever um e-book. Eu vou dividir, então, esse objetivo de escrever um e-book em pequenas tarefas ou pequenas ações que eu tenho que fazer pra alcançar esse objetivo. Por exemplo, fazer o brainstorming de conteúdo, tirar foto pra capa, escrever a introdução, editar e botar pra download. Cada pequena ação dessa eu vou dividir no meu planejador semanal. Então, na segunda, eu vou fazer o brainstorming terça, eu vou tirar as fotos, editar as fotos e definir a introdução. Na quarta, eu vou começar a escrever o conteúdo em si. Na quinta, eu vou revisar, fazer a formatação e tal. E na sexta, eu ponho pra download. Então, o planejador semanal é especialmente bom pra aquelas tarefas, aqueles objetivos maiores que envolvem pequenas ações, assim, que se a gente não botar no papel, a gente vai esquecendo, sabe? A gente nem tem noção da quantidade de tempo que a gente leva pra fazer. Então, quando você divide em pequenas ações e divide nos dias da semana, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você já tem uma noção de quanto tempo vai demorar e você consegue se planejar pra ser produtivo e terminar a semana com o objetivo lá, riscadinho. Gente, então essas são as minhas dicas de produtividade pra vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Eu queria agradecer a lojinha Meg Meg, que entrou em contato comigo pra gente produzir esse vídeo pra vocês. Os produtinhos que eu usei nesse vídeo são da Meg Meg, então esse caderno maravilhoso. Estou completamente apaixonada, muito, muito fofo e de muita qualidade. Olha dentro que amor, essas listras. Tem, inclusive, aqui, ó, um espacinho pra gente botar coisa. Super legal. As folhas são super simples, então se você gosta de decorar com washi tape, que nem eu, você vai adorar, porque tem muito espaço pra brincar e decorar do seu jeito. Tem também esse bloquinho do top 3. Gente, como eu falei pra vocês, eu já faço esse top 3 há muito tempo e eu uso, eu usava, né, post-its ou então bloquinhos de notas simples. Mas quando eu vi esse aqui, 1, 2, 3, gente, é perfeito pra fazer o top 3. Eu estou completamente viciada. Ele é stick note, então você pode colar em qualquer lugar, na sua plena, na sua agenda. Esse em especial, ele é vendido aqui, ó, junto com esse outro que é em branco, que você pode usar pra qualquer coisa, também é de colar. E o planejador semanal, também super fofo, com design super legal. Enfim, a lojinha é muito fofa. Esse daqui também é de colar, então você pode separar suas tarefas na semana e destacar pra colar na sua plena, na sua agenda, na sua mesa de trabalho, na parede, na sua frente onde você trabalha. Enfim, eu vou deixar, então, o link da lojinha, todas as redes sociais aqui embaixo pra vocês conhecerem. Os produtos são muito fofos, eu fiquei muito feliz com a parceria aqui no canal. Então é isso, se você gostou desse vídeo, quiser ver mais vídeos assim com o assunto de produtividade, me deixa um comentário e clica em gostei aqui pra eu ter uma noção do que vocês gostam mais de assistir. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, toda quinta e domingo é dia de vídeo novo pra vocês e eu espero ver vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!